Eu não sou judeu. Por que não posso entrar numa sinagoga? Shalom. Essa semana um taxista me perguntou se ele pode entrar numa sinagoga. Eu fiquei pensando assim, que ideia esse cara faz do que é uma sinagoga? Então eu falei pra ele assim, em vez de eu te responder, eu vou fazer um mini vídeo e vou soltar no YouTube. Vamos ver se ajuda as pessoas a entenderem, tá bom? Obrigado, bem-vindos e escreva o que você acha aqui nos comentários. É mais do que bem-vindo. Shalom de novo. Vamos explicar a base da coisa, o aspecto sociológico. Sinagoga não é o equivalente judaico de igreja. Rabino não é o equivalente judaico de padre ou de pastor. O judaísmo não é uma religião no mesmo sentido que o cristianismo e as outras. O mundo judaico é uma civilização com seu idioma, ancestralidade e fé compartilhada entre todos os judeus, religiosos ou não. É uma etnia, é uma nação, antes de ser uma religião. Você nasce judeu. Se sua mãe for judia, retroativa até a matriarca Sara, esposa de Abraão. Ou se converte, cumprindo todos os requisitos da lei judaica, a Allahá. Tá, e o que é uma sinagoga então? É um templo? É uma entidade secreta? O que é o que é? A sinagoga é um ambiente para a reunião dos judeus. Para rezar, estudar judaísmo, celebrar festas judaicas e tratar de assuntos comuns a todos. É uma espécie de clube do bolinha, vai, que se reúne em sua casa na árvore, para atividades conjuntas. Para isso, aquela casinha foi feita, para reunir a turma. Se vier muita gente de fora, o clube perde sua função e vai ter que achar outra casa. A sinagoga é uma casa de reunião, em hebraico, Beit Knesset. Como o clube judeu-hebraico, por exemplo, comunitariamente falando. E lá, também funciona uma sinagoga. Mas para entrar, precisa ser sócio. Da mesma forma, as sinagogas possuem atividades para os seus membros, e uma delas é rezar, dentre várias. Tem também o aspecto segurança. Nosso povo é pequeno, as pessoas se conhecem, fica difícil saber quem é quem no meio de bilhões. Toda comunidade pequena busca se proteger. Algumas atividades são abertas ao público, tais como palestras, casamentos. Aí você pode entrar, e é mais do que bem-vindo. Fique de olho e mantenha o decoro. Mulheres, venham vestidas com recato. Please. Também se pode optar pela maior sinagoga a céu aberto do mundo. E pode entrar, que a casa é sua. Olha ela aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.